Chip da beleza, esse negócio funciona mesmo? Chip da bagunça. Hã? É o chip da bagunça. Não é da beleza, não? É, não, não funciona. Não funciona? Não, ele vai funcionar, ele pode funcionar por um determinado tempo, mas primeiro, que é um corpo estranho, já dentro da pessoa, liberando uma quantidade X de hormônio, que essa quantidade, ela não consegue ser controlada. Então, o cara coloca aquilo ali, e na esmagadora maioria das vezes, as mulheres, elas enchem de sintomas ruins. Começa a dar espinha, começa a ter queda de cabelo absurda, a pele não fica legal, tem uma ou outra que dá certo? Tem, claro, tudo tem exceção. Às vezes, ela conseguiu, o cara conseguiu ajustar a dose dela ali de um jeito, mas não deixa de ser mais um corpo estranho dentro dela, gerando mais reação autoimune ali dentro. Então, por isso que eu falo chip da bagunça, porque mais de 90% das que colocam, uma hora ou outra, desistem de colocar. Mas de onde que esse pessoal tirou que isso era um trem que... Virou febre isso, sei lá, 2, 3, 4 anos atrás? Me ofereceram isso aí, já entra o lado da empresa. Você sabe, é menos de mil reais que você compra esses tubinhos, muito menos do que isso. Os caras cobram, tem uns que cobram 10 mil para colocar. Então, é uma mina de dinheiro, literalmente. Então, eu estou falando aqui, está mexendo com o bolso de um bocado agora. Por isso que não gostam de mim, entendeu? O pessoal da cirurgia plástica que gosta de silicone, infelizmente, doa quem doer. O cirurgião plástico não vai falar para a mulher que o silicone causa todos esses problemas? É uma indústria multimilionária, né? Multibilionária. Multibilionária. É.